E aí, a hora que você quiser compartilhar a tela, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Estamos aqui via Google Meet e Instagram na aula de Ética Profissional do curso de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Católica Dom Bosco. E eu estou recebendo hoje na minha aula o professor Ubiratã Nascimento. Ele é bacharel em Engenharia de Computação, mestre em Ciências Ambientais, especialista em redes de computadores e desenvolvimento de sistemas web, licenciado em Engenharia de Computação, atua como professor no IBTT e no IEF de São Paulo, no campus de Vila Poranga. Ex-coordenador de curso e projetos voltados ao desenvolvimento social e cultura com suporte em tecnologia, baseado em software livre, membro do Núcleo de Desenvolvimento Livre, entusiasta e defensor em software livre e atua diretamente com segurança da informação, redes, servidores, clínicos e web. E é professor, e ele gosta muito de misturar tecnologia com educação. Então, hoje ele vai falar com a gente sobre vulnerabilidade na web. Muito obrigado, tá, Ubiratã, por ter aceitado o meu convite. Eu fico muito honrada em receber você aqui. Pra quem não sabe, gente, Ubiratã foi meu professor na graduação de segurança de dados. E aí, a gente conversando sobre o assunto, eu chamei ele pra falar aqui com a gente sobre isso. Beleza? Pode ficar à vontade, Ubiratã. Jóia, Karina. Muito obrigado. Eu vou... Eu tô um pouco perdido, assim, que são várias telas. Tem um Instagram aqui, tem uma câmera ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou deixar a responsabilidade do Teams com você, tá, Aninha? Você toma conta do meeting aí, pra que... Porque eu vou sumir com ele da minha tela? Só pra me ajudar, pra eu poder focar na câmera aqui, né? Com a galera que tá de frente. Eu não sei se tá todo mundo me vendo aí. Todo mundo me vê, me ouve bem? Sim, a gente tá te vendo e ouvindo perfeitamente. Sim, sim. Jóia. Qualquer coisa, só vocês me gritarem aí. Eu vou tentar dar atenção pra todas as telas ao mesmo tempo. E falar um pouquinho aqui sobre o assunto. Primeiramente, então, boa noite. Agora, com tudo estabilizado. Quero agradecer demais o convite, Ana. Pra mim, é sempre um prazer e um orgulho, né? A gente ter os nossos alunos dando continuidade no trabalho. Levando à frente aquela primeira parte, né? Que é a graduação. E aí, tocando e tocando bem, eu tenho acompanhado o seu trabalho pelo Instagram também. Então, eu fico muito orgulhoso de ter participado, nem que seja um pouco, dessa parte aí da sua vida. E ter te mostrado algumas coisas. Assim, agradeço de verdade aí o convite e espero que a gente possa ir num outro momento ter você aqui também, nos nossos eventos. A gente vai ter um logo, então, talvez você já vai receber um convite aí. A gente ainda não fechou, mas a gente vai finalizar aí algumas organizações. E, num futuro aí também, nos eventos presenciais, né? Quando tudo isso voltar. A pegada hoje, ela é uma coisa pouco teórica e um pouco mais prática, tá? Então, eu vou tentar trazer um conceitual só pra gente tentar nivelar os conceitos, né? Os conhecimentos. E aí, depois, eu vou tentar mostrar algumas coisas práticas pra vocês. Lembrando que, quando a gente faz as coisas na hora, nem tudo pode dar certo, né? Então, vamos tentar aí levar da melhor maneira possível. Falando rapidamente de mim aí, eu fiz uma engenharia eletrônica, né? Eu comecei com engenharia eletrônica. Fiz bacharel em engenharia da computação. Sou especialista em rede, desenvolvimento de sistemas web. Sou licenciado em engenharia de computação. Terminei aí, no final de 2019, o meu mestrado em ciências ambientais, trabalhando com tecnologia, né? Por mais que a gente fale aí das áreas ambientais, eu enxerguei lá dentro uma possibilidade tecnológica muito grande que, quando eu não estava no curso, eu não fazia ideia. Sou administrador e proprietário do site Onucleo, que hoje ele está em stand-by, mas ele era aí uma porta pros alunos que queriam escrever, que queriam mostrar os seus conhecimentos. Então, eu colocava eles como editores e eles podiam postar as suas informações lá. Nesse momento, ele está fora, inclusive, eu vou mostrar que ele está fora e a gente vai testar algumas coisas, talvez, nele. Sou membro e conselheiro do Rio Preto Sec. A gente está em stand-by também, porque o nosso mentor aí, o nosso cabeça, ele está passando um período fora do Brasil. Coordenador do FliSol, já fizemos algumas edições do FliSol, inclusive com uma professora que está presente aí também no chat, participando, né? Prestigiando aí a professora também do Instituto, professora Cristiane. Sou membro do NDL, que é o Núcleo de Desenvolvimento, e estou em sala de aula desde 2021, desde 2001. 2021 é onde a gente está, né? 20 anos. Se vocês quiserem aí entrar em contato comigo, está aí o meu e-mail e as minhas redes sociais, as principais, né? O YouTube e o Instagram, mais o BiraZN, aí vocês vão me encontrar em todas as redes. Mas eu estou mais atuante aí nessas duas. Muito bem, eu falei então, ali no início, do protocolo HTTP. Eu não sei se todo mundo já estudou esse protocolo, se vocês têm esse conhecimento, se vocês já entenderam isso. Então, eu gostaria de uma interaçãozinha aí de vocês no chat, quem puder, ou aqui no Insta, né? Quem puder falar aí, se vocês já viram o protocolo HTTP, se vocês estudaram isso, se foi em rede, se foi em segurança, se foi em web. Como é que é o conhecimento de vocês aí, hein? No protocolo HTTP. Fala aí para mim. Redes, legal. Redes dá essa base mesmo. Isso, hipertext. Hipertext é o nosso HTTP, é o nosso protocolo de transferência de hipertexto, né? Esse cara aí mesmo. Estou tentando olhar em todas as telas aqui. Jóia. Bom, basicamente, o funcionamento do protocolo HTTP, ele é baseado em dois pontos. O lado do cliente, que é a gente aqui, né? Nós que estamos na frente do computador. E o lado servidor, que é o computador que envia para nós as requisições que a gente faz. Então, do nosso lado aqui, né? Do lado do cliente, nós temos os navegadores. Temos aqui o Chrome, o Opera, o Safari, o Firefox. Esse aqui, né? Ele está aqui, mas tudo bem. hoje ele tem um melhor, né? Tem o Edge. Mas tem aqui para ele ser um pouquinho diferente, porque o Edge é Chrome, então o Chrome já abraça tudo. E do outro lado aqui, a gente tem os servidores. O maior servidor, o servidor mais utilizado na web atualmente, ainda é o Apache. Mas a gente tem aí o concorrente direto da Microsoft, que é o IIS. e, correndo por fora, nós temos o Nginx, ou Nginx, que também é um servidor web. Certo? Então, os principais aí são esses três, Apache, Nginx, e o IIS. Normalmente, o funcionamento aí do modelo HTTP, do funcionamento do modelo HTTP, ele parte do cliente, e aí tem uns comandinhos que vocês conhecem, um GET que parte do cliente direto ao servidor, requisitando alguma coisa. Se essa coisa ela é encontrada no servidor, ele retorna uma resposta com um código. Então, eu mandei aqui um método GET e recebi um código dos entes. Guardem essas palavras-chave, que isso vai ser importante. Então, enviei um método GET, ele encontrou o que eu queria e me respondeu com um código dos entes. Ou, eu faço um método post, eu envio isso, método post, e eu recebo um quatrocentros e um, que é uma não autorização. Então, basicamente, dentro do cabeçalho que a gente tem ali da troca de informações do método HTTP, ele vai fazer uma requisição e vai receber uma resposta. A requisição é feita com métodos e a resposta, inicialmente, ela vai chegar para a gente com códigos. Por que que isso é importante em segurança? A gente vai ver daqui a pouquinho. Tranquilo, aqui o funcionamento, como que é esse envio e esse recebimento no modelo HTTP? tem alguém que não entendeu alguma coisa, está com alguma dúvida aí, ou está ok? Joia, muito bom. Vamos para frente. Chegando aqui, então, nós temos alguns códigos. Eu não vou falar muito detalhadamente nem dos códigos, nem dos métodos, tá? Porque a proposta aqui não é ser tão profundo e sim mostrar a prática de onde essas teorias elas nos levam, de onde essas teorias elas são importantes. Basicamente, os métodos que nós temos lá o get e o post são os mais comuns que a gente usa isso dentro do formulário na hora de desenvolver uma página web. Porém, a gente tem alguns outros métodos, por exemplo, o put, o delete, o insert, connect, são outros métodos HTTP que fazem aí com que a gente faça essa comunicação, tá bom? Os códigos HTTP são aqueles que nos retornam informações aí sobre o que foi encontrado lá do outro lado. Aí eu te ouço aqui agora. Muito bem, voltamos aqui aos códigos HTTP. Esses códigos, eles são muitos, muitos códigos. Eu trouxe aqui os principais que pra gente vai ser os mais importantes e eu acredito que alguns daqui são conhecidos de vocês. Por exemplo, o 404. 404 eu acho que é o mais conhecido de todo mundo. E também, em alguns casos, o 500 e o 503. São os códigos mais conhecidos. O primeiro que a gente reconhece ele aqui como tudo certo é o 200OK. Então, quando há uma requisição de página e há um retorno 200OK, quer dizer que você requisitou alguma coisa que existe está ali e está voltando para você. Então, quer dizer que deu certo a sua requisição. Quando você fala de 300, o 300 geralmente é quando aquela posição, aquela requisição, ela não se encontra mais ali por algum motivo ou de alguma forma. Ou de forma temporária ou de forma permanente. Então, o 301 quer dizer que aquela requisição ela não se encontra mais ali de maneira permanente. O 302 quer dizer que aquela informação ela não se encontra mais ali, mas foi só movida temporariamente. Quando há um 403 e um 404 é que alguma coisa não está ali ou você não tem permissão para acessar aquilo. Certo? 403 é proibido, 404 é que a página não existe mais. Os 500 são erros ou erros de serviço que não está ativo ou erro de gateway ou erro interno de servidor sobrecarga buffer overflow ou bom deu um erro 500 é porque alguma coisa está um código 500 é porque alguma coisa está errado de algum lado certo? Principalmente o 500 principalmente do lado do servidor. jóia tem uma tabelinha do lado aqui com os principais que são os que eu coloquei aqui menos o 502 que não está aqui nessa lista nem o 403 mas eu vou mostrar para vocês uma lista da Mozilla que tem todos os códigos lá com todas as informações quando a gente for lá para a prática falar um pouquinho sobre varreduras eu tenho três tipos de varreduras passivas ativas e furtivas as varreduras passivas elas buscam métodos de coletar os dados do alvo tornando-se indetectáveis porém não tão específicas como as varreduras ativas a varredura passiva é aquela que coleta informações sobre o alvo sem que a gente deixe algum rastro eu sei que a gente movimente o alvo de alguma forma para que ele nos enxergue para que ele veja que a gente está tentando buscar informação então é como se a gente estivesse tentando encontrar informações sem ser visto essa é a varredura passiva uma varredura ativa ela já vai diretamente no alvo e aí ela tem o objetivo de coletar esses dados sobre aquele ambiente sobre aquele sistema sobre aquele site sobre aquela ferramenta só que esses aí eles já fazem um pouco mais de barulho eles são facilmente detectáveis aí com firewall com um sistema de detecção de intrusos um sistema de prevenção ou ou um UAF tá que é um firewall de software oferecido por alguns serviços a Cloudflare por exemplo além de CDN ela também oferece o serviço de UAF e as varreduras furtivas ela tem o objetivo de utilizar as técnicas das ativas porém com a menor probabilidade de detecção evitando evasões de sistemas de detecção e ou confundindo os administradores de rede então uma utilização de uma varredura ativa com um IP spoofing com um IP falsificado tentando fazer essa varredura de uma forma passando por um proxy ou passando por algum lugar que tente ocultar ou ofuscar essa varredura até aqui na teoria como é que tá aí tranquilo joia desses termos que eu elenquei aqui na tela é vocês conhecem algum ou alguns desses termos aí legal legal João Gabriel qual você não conhece Nmap melhor ferramenta de de varredura pelo menos aqui eu acho né muito bem é interessante quando a gente trabalha com com segurança tem uma tem uma linha né que tem um tem uma grande discussão que ela fala sobre a divisão o racha né que existe entre dev infra e segurança e segurança tá que o cara da infraestrutura tem que pôr o serviço pra rodar o cara do dev ele só tem que pôr o código lá dentro e o cara da segurança tem que se virar pra defender aquilo tá o fato é que com essa progressão né com essa progressão que a gente tem de tecnologia progressão que a gente tem de atividades o avanço da tecnologia o avanço do conhecimento o acesso à informação esse paradigma ele precisa começar a ser quebrado por quê? porque quando o dev ele entende um pouco de infra entende um pouco de segurança ele consegue trazer pro código dele uma qualidade melhor a nível de fluxo de rede de desempenho velocidade e é a nível de segurança quando o cara de infra ele entende um pouco de segurança e um pouco de programação ele consegue já não deixar aqueles serviços totalmente desguarnecidos já na primeira instalação ele consegue configurar toda a parte do do back ali que o dev precisa pra melhor se comunicar com a aplicação e o cara de segue ele precisa entender de infra e ele precisa entender também um pouco de programação pra que ele consiga saber e aí eu vou partir pro lado que a gente vai trabalhar um pouco hoje é pra eu defender eu defendo uma linha de pensamento que pra defender eu preciso saber atacar então se eu sei onde os ataques acontecem e se eu sei como os ataques acontecem é mais fácil pra eu conseguir defender e se o ataque acontece no back end se o ataque acontece no servidor eu preciso entender de infra pra poder proteger se o ataque acontece no front se ele acontece no front end na frente da aplicação eu preciso entender um pouco de programação um pouquinho de front pra poder defender então hoje tá vindo um novo termo hoje não já faz um tempinho mas pro Brasil ainda não tá tão forte assim que é o SecDevOps então a gente precisa ter esse conhecimento geral pra poder atuar nessas partes é mais ou menos o que pra Dev é o Fullstack esse conhecimento geral de front de back de infra pra poder pôr as coisas ali da melhor maneira possível certo então a gente necessita desse conhecimento aí de uma maneira um pouco mais ampla então por isso aqui eu tenho HTML, CSS JavaScript e PHP é por isso que aqui eu tenho redes protocolos aqui exemplificado pelo HTTP e portas padrão de serviço beleza é outra pergunta pro chat aí eu tenho um serviço HTTP rodando em que porta que ele tá rodando show beleza é a gente a gente já começa a detectar as diferenças dos programadores né é provavelmente e aí vocês joguem aí no chat se eu tiver errado é o Vitor e o Augusto eles têm um back-end Java JSP ou alguma coisa desse tipo sim ou não aí por que que eu tô falando isso porque a porta padrão HTTP é o HTTP é a porta 80 aí quando você sobe um Apache Tomcat que é onde vai rodar o teu JSP onde vai rodar o teu Java ele vai trabalhar numa outra porta que é a tua porta 8080 é lógico que a gente tá falando aí em configuração padrão básica de início tá a gente não tá ainda avançando nessa nessa união né pra rodar uma aplicação direta sem direcionamento de porta via URL tá eu tô falando aí diretamente né como a gente como a gente faz em casa como a gente faz nas nossas máquinas então se você rodar um servidor Apache para rodar um PHP ele vai você vai digitar o IP ele vai cair e rodar ali tranquilo se você estiver rodando um Apache Tomcat você vai precisar forçar uma porta ali para ela poder funcionar esse feeling esse tipo de conhecimento é a coisa que vai trazendo as visões para a pessoa de segue trabalhar então sem eu conhecer vocês a muitos quilômetros de distância usando aqui um computador eu consigo ter uma base de que tecnologia que você usa pela pela uma parte do seu conhecimento beleza vamos fazer mais um teste aí se eu tiver que fazer um acesso remoto via SSH na porta padrão que porta que eu vou usar 22 joia se for FTP porta padrão 21 se for DNS Alex não vale deve ser professor né claro ele é professor de redes tinha certeza muito em cima né muito em cima mas é legal é legal então ó a gente tem né esse esse hall de portas né 65 lá 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 de portas aí que a gente pode atuar mas o mais importante é a gente entender que porta que tá é verdade Cris você nem tá você nem falou mas pode falar também viu Cris aproveita o embalo do Alex aí e pode soltar também as as informações aí dos professores é legal quando a gente tem essa troca aí e aí a gente vai procurar mais pelas portas que estão à frente de serviços né porque não adianta eu pegar uma porta que por trás dela não tem nenhum serviço porque provavelmente ou ela vai tá fechada ou ela vai tá filtrada ou ela não vai ter serviços vulneráveis por trás beleza vamos nessa então a teoria ela acaba aqui tá eu vou até sair e vou fazer um esquema aqui com vocês esse site aqui vocês conhecem bonzinho né bonzinho é vocês sabem como ele funciona que jeito que ele faz essa essa coleta dessas informações de maneira bem bem simples e objetiva ele tem um robozinho que passa dentro de cada site de cada diretório dos servidores web e coleta informações e faz uma coisa que a gente chama de indexação quem é da programação quem é de banco aí vai entender bem esse termo então o que ele faz ele faz uma indexação então se eu for é se eu for em algum site em alguma pasta de servidor e dentro dele tiver alguma informação que não está protegida ou que foi deixado ali por acaso ou que foi alta vista era bom alta vista era bom professora que foi deixado ali por acaso ele vai trazer isso pra gente tá como a gente está gravando a ideia não é fazer nada muito incisiva incisivo e ofensivo tá é mais uma explanação é o próprio google ele nos traz muitas coisas do próprio histórico dele tá então se eu fizer por exemplo in url vocês sabem o que o in url quer dizer é a crista só na observação então quando eu coloco ali o in url ele fala assim ó procura nas informações indexadas somente o que estiver na url de tudo que você encontrou então ó ele já me deu aqui alguns alguns exemplos eu não precisei nem procurar muito tá não precisei nem procurar muito então encontra aí na minha url eu vou usar o dois pontos que eu sou raiz eu gosto não precisa mais tá mas eu gosto é deixa eu pegar um tá um login ponto php não vou nem usar nada de SQL injection ixi já caiu aqui deixa eu ver uma coisa tenso hein problema hein um atrás do outro bom deu pra vocês notarem aí tá deu pra vocês notarem aí eu não vou abrir mais mas eu já consigo sem muito esforço encontrar eu vou usar isso da prefeitura porque prefeitura é é mais tranquilo eu consigo encontrar painéis de login com uma facilidade extrema usando google aí alguém pode falar assim ah tenta aí admin admin então aí cabe a gente falar um pouquinho sobre ética que eu acho que essa é a disciplina né hein Aninha essa mesa então beleza então vamos lá quando a gente é um profissional da área de segurança esse profissional ele é chamado de ethical hacking ou hacker ético ou chapéu branco ou white hat né qual que é a proposta qual que é a ideia desse cara é que ele faça tudo como se fosse um criminoso porém tudo isso bem definido e descrito em um contrato ele vai conversar ele vai definir como vai ser o ataque ele vai descrever isso aí num documento esse documento ele vai seguir um escopo ele vai assinar esse contrato reconhecer firme em cartório então ele com a empresa ou com a instituição o cliente em si ele vai ter ali um contrato onde o cliente pede pra que ele faça o teste e aí ele usa as técnicas de um invasor pra tentar descobrir uma vulnerabilidade tá se eu digitar aqui admin admin é muito muito provável que não vá funcionar tá admin 123456 né que são as senhas uma das senhas mais utilizadas pra gente ver isso também é muito provável que isso não vá funcionar por que que não vai funcionar porque alguém colocou uma senha que tem um mínimo de segurança aí né a gente tá falando de uma prefeitura a gente tá falando de um provavelmente um setor de TI por trás disso a gente tá falando de uma empresa de desenvolvimento que tem aqui então a gente tá falando de uma série de coisas aí mas se eu digitar aqui a probabilidade disso aqui gerar um log no servidor com o meu IP real e neste momento eu não tô anônimo tá eu tô fazendo tudo isso da minha própria máquina do meu próprio IP eu tô usando o meu Linux aqui não tô fazendo não tô fazendo nenhum tipo de proteção não tô fazendo nenhum tipo de desvio de tráfego e nem de técnica de anonimato tá vale especificar aqui também que privacidade é uma coisa anonimato é outra certo mas talvez é um papo pra um outro dia então se eu tentar mesmo que dê errado é bem possível que esse log foi gerado e essa tentativa essa tentativa ela sim pode se virar contra mim em uma futura ação vamos supor que eu tente aqui a de mim a de mim não deu certo beleza e daí alguém logo depois tente o acesso e consiga através de um túnel através de um proxy anonimizado ou com alguma coisa assim eles vão puxar o log vão encontrar a tentativa e vão encontrar o acesso onde eles vão bater na tentativa aberta tá então isso é muito preocupante ok então não é legal a gente sair testando mesmo porque existem plataformas específicas existem jogos existem sistemas preparados pra gente testar isso pra gente brincar pra gente tentar invadir exercitando as técnicas que a gente tá aprendendo beleza muito bem então entendemos aí bem especialmente a parte ética importante se você é um criminoso você é um black hat você provavelmente aí vai tentar fazer isso para o bem próprio para de maneira ilícita capturar essas informações e ter um bem um ganho em cima desse bem do outro certo então tá lá no artigo 154A da lei Carolina Dickmann que diz que invadir ou transpor dispositivo de segurança independente se o equipamento está ou não na rede é crime sem a expressa autorização né é crime de três meses a um ano mais multa certo então não tentem porque vai que vocês conseguem certo beleza então a gente sabe que aqui né eu posso digitar n coisas eu não vou ficar me prendendo aqui muito mas vamos supor que eu vou lá em site .gov .br text senha .txt senhas .txt pelo amor de Deus eu tenho até medo de clicar nesses negócios mas vamos lá vamos tentar nesse que é o primeiro aqui ótimo deu erro a gente nem tenta também beleza eu tenho aqui um código HTML aberto enfim deixa eu pegar um file type .txt text senha beleza abriu alguma coisa aqui não vamos ler né que não é isso que a gente quer mas vocês estão entendendo o poder disso aqui se eu colocar por exemplo um SQL aqui e sei lá escrever dump quem é da programação já deve estar entendendo aí os riscos que isso pode trazer tem alguém que tem alguém que viaja aqui nesses nesses códigos que não que não consegue entender o que eu estou fazendo aqui eu explico cada pedaço aí beleza o que eu estou fazendo eu estou pedindo para ele buscar eu estou pedindo para ele buscar somente em sites que sejam .gov .br arquivos que sejam do tipo SQL e que tenham no seu nome o texto dump geralmente quando o dev ele vai fazer um backup ele acaba fazendo backup dentro do servidor primeiro para depois ele tirar porque acaba sendo mais rápido em alguns casos e aí ele faz um dump do banco para dentro do servidor e depois ele tira ou às vezes ele não tira e às vezes o SQL ele está exposto diretamente para que a gente possa acessar esse aqui nem é porque é um GitLab 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 esse por exemplo esse é treta esse aqui é treta eu vou até fechar tá por quê? porque é um dump do phpMyAdmin pode ser que aqui tenha informações de usuário e senha pode ser que o dev ele não se preocupou em criptografar os dados da senha o que que ele faz? ele grava aberto e ele só criptografa ou criptografa ali no fluxo mas ele grava aberto tá então pode ocorrer alguns problemas bom deu para vocês entenderem aqui o risco que é usar o Google né fazer o uso aí do Google deixa eu voltar que é este cara aqui Google hacking é utilizar o Google para descobrir coisas dentro da plataforma aí que foi indexado mas é interessante a gente manja do Google a gente vai aqui se vocês soubessem que vocês poderiam encontrar aqui por exemplo artigos do tipo PPT que já tem por exemplo trabalhos prontos quando vocês estavam lá no ensino médio poderia ser um problema né porque aí vocês já encontram os trabalhos todos prontos então tipo PPT tipo PPTX PPT tipo DOC ou DOCX né Guerra Fria e aí ó encontrar aí informações textos completos imagina como é que seria lá no ensino médio enfim conhecer o Google é muito importante por isso que existe este site que é o Google Hacking Database o Google Hacking Database nada mais é do que todas as DORCs e a DORC é essa criação que a gente faz aqui dentro da pesquisa essa combinação em Linux a gente chama isso de uma certa forma né em Shell de expressão regular então essa expressão regular que a gente cria aqui dentro do Google do campo de busca do Google é é chamado de DORC e essa DORC ela pode já ter sido testada por alguém e pode ter dado algum resultado e ela foi submetida nessa base de dados ah então aqui é uma base de dados para hacker invadir não essa é uma base de dados para que o hacker ético ele vem aqui e pesquise sobre serviços ou sistemas que o cliente dele tem implementado e que pode estar com vulnerabilidade vou dar um exemplo bem simples para vocês webcam vou pegar um aqui então ele já vai me dar a DORC a hora que eu clicar ele já vai fazer a pesquisa no Google eu já até testei alguns que eu sei que eu posso abrir por exemplo essa daqui é uma webcam de monitoramento que não é do Brasil tá acho que claro isso até pelo IP né essa é outra câmera de monitoramento então essas são câmeras de monitoramento que de certa forma elas estão abertas ninguém se preocupou em em fechar isso provavelmente porque não tem nada nocivo porém essa pesquisa pode sim trazer para a gente alguns lugares que não gostariam de estar sendo visualizados mas por uma inexperiência ou por uma falta de conhecimento de quem configurou pode ter deixado isso exposto na internet e o Google indexa isso show beleza aí esse então é o Google Hacking Database eu não sei quem conhece aí CMS né mas por exemplo WordPress eu tenho muitas dorks sobre WordPress Joomla eu tenho dorks sobre Joomla certo e assim por diante eu consigo ir buscando aqui várias dorks ok então esse aqui é o Google Hacking Database é uma área dentro do Exploit DB depois se vocês quiserem eu passo todos esses links para a Aninha ela passa para vocês ok muito bom então falamos aqui de Google Hacking vamos falar um pouquinho de Nmap tem alguém aí que não conhece o Nmap demais top demais então vou mostrar para vocês aqui o meu site ele não está no ar quer dizer ele está mas não está ele está no ar mas não está com nenhuma página ativa para que vocês possam ver e eu vou fazer uma varredura nesse site porque ele é meu então eu posso para que vocês vejam algumas respostas que o Nmap pode dar o meu o meu terminal aqui ele é um pouco diferente ele traz algumas coisas eu não vou usar esse por enquanto eu vou usar só o Nmap e o nome do site o endereço e vou usar esse V que é o método do verbose para ele mostrar tudo que ele está fazendo então ele vai vasculhar essa é uma varredura ativa que vai gerar sim lá dentro um barulhão então o Nmap ele é extremamente barulhento então para usar um Nmap a gente precisa ter um certo conhecimento um certo controle mas como é meu aqui então eu liberei então eu tenho aqui ó quatro portas cinco portas abertas sendo que essas quatro primeiras elas são realmente portas que devem estar abertas que precisam estar abertas para que o serviço funcione FTP SSH HTTP e HTTPS e aqui um subversion que é para se eu quiser usar a minha hospedagem para fazer um controle de versão se eu quiser usar para armazenar ali um subversion eu posso usar pela porta 3690 dentro do meu servidor as outras portas estão fechadas mas eu sei o que tem por trás delas eu tenho aqui um Postgre aqui eu tenho um MySQL aqui eu tenho um Oracle eu tenho um MySQL Server eu tenho algumas coisas por trás aqui lembrando que isso é um servidor de hospedagem que dentro dele tem diversas aplicações certo? então o Nmap ele faz essa coleta quando a gente vai trabalhar na área de de ofensiva de segurança ofensiva a primeira etapa que a gente tem é a etapa de reconhecimento ou levantamento de informações ou análise do alvo esse cara esse ato esse ponto que a gente está que é o primeiro é o ponto onde a gente vai acabar levando mais tempo para que? para que a gente consiga coletar o máximo de informações possíveis sobre o alvo e aí depois conseguir separar o meu arsenal conseguir separar ferramentas para que eu possa atacar esse alvo com maior produtividade possível então quanto mais eu entendo ele mais eu melhor eu separo as minhas ferramentas melhor é o meu ataque ok? muito bem eu vou fazer é aquele outro que é maior deixa eu jogar para cima aqui só para vocês verem então aqui eu estou na raiz deixa eu até fazer diferente aqui vou mudar aqui eu vou fazer o seguinte vou fazer um teste aqui sempre eu faço teste na raiz né então e aí eu vou rodar o meu nmap aqui eu vou rodar ele com aquelas outras para vocês entenderem esse aqui então ó o que eu vou fazer eu vou fazer um nmap onde eu vou coletar uma série de informações eu vou apresentar ele no método verbose aqui para mostrar tudo que ele está fazendo e eu vou jogar ele para dentro de um relatório vou jogar ele para dentro de um arquivo certo eu vou rodar aqui ele vai fazer uma pancada de coisa aí ele vai levantar os níveis de scan que ele está fazendo ele vai usar um scan personalizado com esse menos A ele vai trazer ali esse NSE são os scripts personalizados que tem do nmap e ele vai trazer ali para mim uma série de outras informações que possam ser muito mais esclarecedoras do que propriamente um nmap simples tá então ó ele criou aqui ó esses três caras aqui eu vou trazer este carinha na tela certo eu vou até abrir ele aqui para vocês verem ele realmente um editor de texto ó então ele faz aqui toda coleta ele vai falar para mim aqui na porta 22 eu estou usando o Open SSH aqui na porta 21 eu estou usando o Pro FTPD ele vai me falar aqui que eu estou rodando na 80 o Apache um Apache só para a gente eu sabia que era um subversion que estava por trás aqui enfim ele me traz muito mais coisas do que aquela simples pesquisa e ainda me trouxe algumas informações de diretório ele trouxe aqui um wp traço admin vamos ver se tem alguém aí que manja dos Paranauê quando eu tenho uma pasta que chama wp traço admin o que que isso indica o que que isso me mostra show é isso aí mostra que tem um site ali com Wordpress pode estar na raiz que é no caso ali como ele já está mostrando direto ele está na raiz certo então esse cara aí está rodando um Wordpress por trás eu não vou fazer para não para não complicar a parada aqui tá deixa eu puxar aqui o último eu não vou colocar aqui alguém lembra como é que é para acessar deixa eu tirar até o meu meu histórico dali alguém lembra como é que é para acessar Wordpress isso wp-admin ou wp-login .php se a gente rodar isso nesse site aqui neste momento se eu meter um um wp-admin agora aqui na tela o que que vai acontecer o meu ip vai tomar um strike porque este serviço por trás aqui deste servidor tá configurado para isso então eu não vou fazer porque senão ele vai me banir depois eu não consigo acessar mais eu vou ter que em outro lugar fazer um proxy para eu poder conectar na minha própria aplicação para poder liberar tá então se vocês forem tentar atacar esse site já fica a dica não põe wp-admin não põe wp-login vocês vão tomar um strike no teu ip na hora tá vão tomar um strike no ip na hora beleza na faixa tá na faixa do ip não é no teu ip específico não ele vai bloquear a tua faixa para depois ele liberar depois de 60 minutos certo tem uma aplicação que faz essa proteção show então dá sim eu sei que muita gente fala que não usa CMS porque CMS todo mundo conhece e CMS é vulnerável CMS é vulnerável se você não sabe configurar se você não tem um front-end um back-end aí um conhecimento legal nessas dessas partes ele tá usando o HTTPS ele tá usando um Let's Encrypt pra criar o meu HTTPS M443 enfim o AnyMap é uma ferramenta fabulosa ela é uma ferramenta que tem muitos recursos eu não teria tempo pra falar dela aqui em uma hora e meia né poderia ficar assim um dia inteiro falando sobre os recursos do AnyMap pra quem não curte terminal existe um cara que chama ZenMap que é a interface gráfica para o AnyMap tá eu não gosto eu particularmente não gosto não é porque eu sou raiz não sou Nutella e tal nada disso é por pelo tempo mesmo tá pela velocidade de resposta velocidade de resposta do terminal ela é extremamente superior à interface gráfica certo então eu prefiro utilizar aí o terminal é lógico que eu também não faço as coisas daqui eu faço direto do Kali né do meu é vida isso mesmo Cristela Preta onde há terminal há esperança eu uso o Kali pra fazer essas coisas eu já tenho lá dentro tudo configuradinho bonitinho né bem organizado pra que a gente não não tenha que ficar arrumando tudo na mão tá deixa eu ver aqui muito bem HTML CSS JavaScript PHP redes HTTP e portas padrão de serviço vamos brincar um pouquinho com essa parte aí encaminhando acho que pro final já pra gente abrir pra perguntas né Ana é porque a aula deles horário daqui é até 8h55 a gente tem uns minutinhos aí beleza 7h55 na verdade isso é 9h55 né isso ó eu vou rodar de novo aqui ó vou recarregar o site observem aqui né eu não sei se vocês conhecem inspecionar elemento né mas eu não tô inspecionando elemento como a gente tá acostumado a ver né eu tô em network tô numa outra aba do Chrome eu tô no Chrome tá normal sem segredo Firefox tem Vivaldi tem né tranquilo eu vou recarregar a página pra vocês entenderem ó então nós tivemos aqui requisições deixa eu ver se eu aumento não consigo requisições e essas requisições elas tiveram status code aqueles códigos que a gente falou lá atrás 200 200 200 opa 302 então esse cara aqui foi removido 200 200 304 e aqui tem o fluxo de carga né onde que ele acabou demorando mais tempo aí pra carregar que é esse favicon que deve ser o ícone do WordPress ou alguma coisa assim tá eu vou voltar pra cá então eu consigo fazer eu vou pegar um site aqui que eu acho que vai carregar muito mais coisa e eu juro que eu não vou fazer nada tá vendo ó enfim ele traz ali todas as tecnologias né ele me traz até o provedor eu tô hospedado na Kinghost dá pra saber essas coisas essas informações elas não são elas não podem não estão ocultas porque é essa ligação né dessas APIs dessas informações aqui ó o meu WordPress tá vendo eu tô usando o W3 Total Cash tá então essas informações elas são informações que realmente elas estão não vou fazer login informações que realmente estão disponíveis tá vendo é existe aqui deixa eu até voltar no outro que era bom esse aqui também dá é dá pra ver aqui algumas ligações que outras pessoas estão fazendo com o meu site ou o meu site faz com outros lugares né por exemplo esse nook.com era meu tem outros aqui que fazem então o marketing disso que nesse caso aqui é eu acho que é só enfim aqui a gente vê por exemplo o Facebook Pixel a gente vê por aqui consigo encontrar por aqui o o o Google Analytics eu consigo encontrar por aqui enfim tô só mostrando aí algumas possibilidades tá e IP IP location IP location ponto aí deixa eu pegar aqui cadê o meu aqui vou dar aqui essa informação é a minha tá nesse momento vou fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês que legal é ping alguém sabe pra que serve o ping para que serve o ping gente aí ó já teve uma resposta um pouco mais elaborada pelo tempo de resposta pelo tempo de resposta o ping é o teste de conectividade mas pra segurança a gente consegue saber que é o que tem por trás né o que tem por trás aqui dele dependendo da quantidade de saltos que ele tem aqui certo então provavelmente por trás aqui tem um Linux né tá certo que eu já vi lá em outras ferramentas mas provavelmente aqui tem um um Linux porque são saltos que deduzem de 64 certo e se você usar o ping também atrapalha é deixa eu aumentar aqui pra vocês verem então ele me dá a localização deste IP caraca truto então se alguém pegar o meu IP o cara sabe onde eu tô na maioria das vezes sim estão entendendo aí a dinâmica do negócio e eu vou caminhando aí pro final da apresentação só pra vocês terem uma noção aí de algumas coisas eu tentei não fazer nada invasivo pra pra gente não não ter maiores problemas né porque se a gente colocar depois esse vídeo aí pode ser que que os nossos Youtubes aí levem uns strikes por causa disso então foi bem de boas aí bem tranquilo só pra mostrar realmente funcionalidades mostrar pra vocês aí algumas ferramentas coisinhas que a gente pode fazer no dia a dia dá pra hackear joguinhos dá pra fazer muita coisa dá pra alternar uma série de coisas inclusive tirar print é de de Instagram colocando lá 24 mil seguidores 100 mil seguidores dá pra você fazer isso sem ter esses seguidores tá você faz uma alteraçãozinha lá printa e aí você divulga como se tivesse tudo aquilo só printa né porque não vai ficar os seguidores né é não só printa só printa só pra divulgação falsa fake news então o que eu tinha pra passar pra vocês assim de uma maneira bem bem rápida é isso agradeço novamente aí a oportunidade de poder trocar um pouco de experiências aí né tá sendo ótimo essas duas semanas pra mim semana passada eu fui convidado por um ex-professor meu essa semana fui convidado por uma ex-aluna e um em uma cidade e outro em outra cidade em outro estado então é legal que a gente vê que o trabalho a gente tá fazendo tá surtindo efeito e que realmente estamos no caminho certo tá então Aninha muito obrigado pelo convite mesmo conte comigo sempre que você quiser e precisar né pra qualquer coisa aí estamos juntos e estou aí pronto para as perguntas caso elas existam bom mais uma vez eu agradeço você ter aceitado o convite falado aí sobre esses assuntos com a gente veremos né se não vai dar nenhum problema essa visita pelo site da universidade e pessoal vocês podem ligar o microfone pra perguntar a gente tem aí alguns minutos bem poucos minutos voltei peraí que acho que você não vai conseguir ver as perguntas eu ia responder algumas mas eu esperei se eu voltar aqui perguntaram por que que o Google o Google indexa tanta informação dentro dos sites porque é a forma que ele tem principalmente né é a forma que ele tem de ganhar dinheiro né é a forma que ele tem de ganhar dinheiro é aquela história do da cerveja grátis né não tem cerveja grátis não existe open bar você tá pagando de alguma forma então tem ali um hold de informações que ele pode coletar pra criar a entrega a entrega muito mais rápida pra você sobre as informações então às vezes você busca sobre alguma coisa ele tem que te devolver aquilo quanto mais rápido você vai achar melhor e com uma fidelidade maior mas por isso pra isso ele acaba infringindo algumas regras de privacidade que cabe uma discussão muito grande então quem quiser um pouquinho mais de privacidade é utilizar ao invés do Google utiliza o DuckDuckGo por exemplo pra ter um pouco mais de privacidade nas suas pesquisas Ah peraí tem umas outras aqui na verdade o tempo acabou mas peraí vamos lá Gostaria de saber em que serve CSSH SSH? C S C não S S S S S é um protocolo de acesso remoto então se eu fizer por exemplo um acesso no servidor eu vou utilizar o SSH pra fazer uma conexão a nível de texto por exemplo dá pra fazer também a nível gráfico mas precisa ter dos dois lados essa configuração mas basicamente pra fazer um acesso remoto a um servidor que tá à distância Perguntaram aqui onde onde pode começar a estudar sobre no seu canal né Ó eu eu costumo dizer que pra você estudar sobre segurança é sabe aquele negócio de dar um passo atrás pra ver mais amplo você dá um passo atrás e vai estudar é vê o que se você domina enquanto usuário se você é muito bom pra entender como funciona o seu navegador como funciona o seu sistema operacional como funciona você enquanto usuário depois você passa pra entender mais a fundo os sistemas operacionais depois pra redes e aí alinhado estudar programação né e aí você consegue já ir com uma bagagem boa pra segurança se você começar na segurança direto o sofrimento vai ser muito maior vai ter coisa que você vai ver que você fala assim mas da onde saiu isso então faz faz o alicerce não tenta colocar o telhado sem ter as paredes faz o alicerce bom sobe as paredes depois você faz o telhado porque aí você vai ver que segurança fica fácil quando você tem a base segurança fica fácil é isso aí né vamos ver que tem mais aí ele mandou é não então é onde começa a estudar pode ver seus vídeos né pode mas aí se você quiser depois me chama lá no instagram que eu te passo uma lista de de conteúdos materiais assim é na twitch tem muita coisa é que assim é um material é um material que tem bastante gente vendendo bastante curso muito como é que eu vou dizer isso é gravado tá é então tá vendendo estão vendendo muita coisa que entrega muito conteúdo mas muito superficial pra vender curso mesmo pra galera achar realmente que é a gente fala né os racudões então é muita informação mas é muita informação superficial então pra você ir realmente mais a fundo é importante encontrar alguns canais específicos de pessoas chave né por exemplo agora né toda quarta-feira no horário da aula da Ana tá acontecendo o roadsec at home então o roadsec é um evento de segurança e agora como a gente tá na pandemia eles fazem os eventos online e fica no canal no canal do roadsec então as pessoas que palestram nos canais no canal do roadsec vocês vão ver lá vocês podem seguir aquelas pessoas que tem muito conhecimento e aí os canais delas tem uma infinidade de informações o meu é pobre é informação mais avançada né mas se vocês cutucarem eu posso começar a produzir materiais um pouco mais avançados eu não tenho muita coisa avançada porque não tem demanda se vocês me derem a demanda eu crio os produtos aí gente perguntaram sobre wordpress né porque ele não é considerado seguro então geralmente o programador raiz ele prefere e ele acha que é mais seguro fazer tudo a mão eu faço todos os meus códigos eu faço a minha inserção para cada sistema novo eu faço a minha inserção de novo eu faço e isso quando você trabalha em comunidade que é o caso do wordpress você não tem uma pessoa desenvolvendo você tem milhões de pessoas observando o mesmo código então para deixar ele mais seguro é muito melhor sem falar que hoje né os frameworks já já implementam camadas de segurança então muito muitos dos programadores raiz né que não utilizam framework que programam no bloco de notas ou nas IDEs menos visuais possíveis eles têm realmente essa visão de que uma ferramenta código aberto ou usando framework elas não são tão seguras o que hoje né é provado que ao contrário porque as comunidades estão investindo em aplicar técnicas nos frameworks para isso já ser automático né na hora que você cria lá uma classe por exemplo ela já vem tratada de uma forma que ela já inibe uma série de ataques SQL injection hoje trabalhando com o framework é muito difícil de pegar né é a mesma coisa do wordpress né então quando você tem comunidades trabalhando ele acaba sendo mais seguro mas na visão dos mais raízes ele é inseguro por causa disso que não corresponde à realidade bom eu vou ter que parar porque eu tenho aula agora na verdade passou 5 minutos e uma coisa que perguntaram aqui se alguém tinha te hackeado se alguém tinha te derrubado então eu mandei para os caras do provedor agora os caras me derrubaram bem no meio da live mas foi a minha ONU mesmo caiu o IP da minha ONU mesmo foi o provedor mesmo que deu uma capotada aqui mas voltou logo tá gente então é o seguinte se vocês quiserem mais informações vocês chamem ele lá no Instagram ou pergunte para mim que eu passo para ele tá bom aí agora a gente vai precisar finalizar porque eu também tenho outra aula agora inclusive já estou atrasado e mais uma vez eu quero te agradecer tá pela sua presença aí pela sua fala e a presença de todos vocês aqui tá bom gente e aí não esqueça de fazer a inscrição lá caso vocês queiram a declaração ou o certificado da participação de vocês aqui hoje beleza obrigado Aninha valeu galera obrigado pela atenção aí cola lá no Instagram a gente vai trocando umas ideias aí cola no canal também que aí na demanda a gente cria os vídeos aí do jeito que vocês quiserem e aí Legenda Adriana Zanotto